Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rogério do canal Nerdalicious. Hoje a nossa gameplay é para os amantes do anime Jujutsu Kaisen. É um jogo que foi lançado no dia 2 de fevereiro para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series e PC também. O jogo que foi lançado pela Bandai é o Jujutsu Kaisen Cursed Clash. É um jogo inspirado no anime Jujutsu Kaisen, um anime de sucesso. Eu gosto bastante também do anime e foi lançado nesse dia 2 pela Bandai. Aliás, a gente quer agradecer a assessoria de imprensa da Bandai que cedeu a chave do jogo para a gente poder testar e mostrar para vocês aqui no Nintendo Switch. A gente recebeu o pacote Ultimate, que tem tudo o que é disponível aqui do jogo. Então assim, é um jogo completinho com as DLCs que vão ser lançadas mais para frente. E também vem aqui um artbook digital e um minigame também, que é um minigame de baseball inspirado em um dos episódios de Jujutsu Kaisen, certo? A gente vai ver aqui, eu vou mostrar para vocês primeiro esse artbook digital, né? Eu não abri o jogo, não abri nada ainda aqui. Acabei de instalar e estou abrindo junto com vocês, certo? Ok. Para vocês que pretendem comprar o jogo, saberem se vale a pena ou não comprar o Ultimate, que tem todos esses itens aqui, né? Então a gente vai fazer uma série de vídeos aqui dentro do nosso canal e eu espero que vocês gostem. Concordo, concordo, claro que eu concordo. Livro de arte digital. Ah, tem umas artes bonitas aqui, hein? Tem as miniaturas? Legal. Seleção de personagens aqui, opa, seleção de personagens, poses, poses. Ah, que legal, mano, olha o panda. Bacana isso aqui, né? Estatísticas? O que seria estatísticas? Ah... Seleção de modo. Sticker. Fundos de tela? Legal também. Estádio Juju. Ah, legal. Esse então aqui é o artbook. Aqui vamos ver se ela tem a trilha sonora também. Trilha sonora digital. Oh, será que tem as músicas mesmo? Caramba, que legal. Nossa, e tem um montão de música aqui em 23 faixas. Ah, legal esse artbook digital aqui. O que tem aqui em opções? Não precisa trocar idioma não. Beleza. Então é isso. Essa é a parte do artbook digital e com a trilha sonora também. Vamos agora abrir aqui o jogo. Lembrando que o jogo já está disponível para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch e PC também. O novo conteúdo é selecionado porque a gente recebeu o mais completo, a edição mais completa. sobre o clássico de jogo com o Saturno, que é o jogo já está disponível para o jogo. Não está acendendo ao jogo com aachta do Clash. Vamos ver que é a galera. Não está isso, talvez não tenha o seu jogo hoje na hora. Mas dar um bom abraço, pois a gente não vai ter a galera. ir aqui conforme vai jogando, tem a parte de loja, também a gente vai poder comprar alguns itens aqui, certo, por enquanto a gente não pode comprar nada, batalha livre, caso a gente querendo, vamos ver batalha livre logo local, galeria, então, colégio mesmo, tempo, música, pá, configuração de personagens, ah, tá, tá aqui ah, então aqui são os personagens que a gente vai poder usar, o estilo, o traje, vamos ler esse aqui mesmo, só pra dar uma olhadinha como que é, né é que são de duplas, né, dois contra dois, né treinamento de combate a pena que o jogo, o jogo não tá em português, né ah, a voz de portuguesa é bem melhor, hein, não é por nada, não treinamento treinamento as o aqui não Eita pinha, feitiço de distração, um pá Caraca mano É diferente do jogo do Naruto, isso aqui é bem mais complicado hein calma trouxa Não pode bater no professor, né? Mas enfim. Não façam isso, criançada. Bater no seu professor. Ai! Também não pode o professor bater no aluno, né? Opa! Caraca! 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 Eita nas costas, o que aconteceu? Ah, não tá morto? Como assim? Eita! 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 Toma! Bencar no valor! Tem que ir para a Shane! Nossa gasolina! Deixa pra血a, hein? Eita! Serin de terras no Reino. Você pode parar. Esta uma certa como é, mano. É daquela distress commentary. Você não vai sair no Reino. Não vai sair. Você não vai sair. mesmos juntos. Você pode parar. Ela seus armas foi morto lá. E Character! Resolveu! Eu te abençoe! Sim, sim! Você me abençoe! Vamos começar? Pegue isso! Você promete! Pelo menos! Um minuto é restante! Ai, na força, velho! O professor está defendendo a menina, mano! Cacanejo! Pelo menos! Você não viu a última! Vamos! Nossa, os dois! Você tem que pular! Isso é isso? Vá! Filha da mãe! Pulei na hora certa, velho! Ah, filha da mãe! Vá! Vamos, trouxa! Nossa! Ela desviou, velho! Ah, filha da mãe! Derrota! Putz! Tá bom, né? Tá bom! Tá bom! Foi só pra um teste! Muito legal! Muito legal! É apenas o que eu esperava dos meus estudos! Ah, já perdemos uma! Beleza! Foi só um teste só, pessoal! Vamos voltar aqui! Modo história! Modo online! Cooperativa online! Versus online! Mas vamos ver aqui o modo história, né? Baseado em Jusus Kaisen de Jirakitomi! Produzido por Bandai Namco! E ele conta um pouco da história da primeira temporada, né? A gente sabe que tá rolando já a segunda temporada aí, mas ele é focado na primeira temporada! Se só eu não tivesse pegado aquele dedo lá atrás! Se só eu não tivesse comido! Se só eu não tivesse comido! Você é forte, garoto! Então, tenta ajudar outros! Desculpa por esperar, Yuji! É apenas... É que... Eu sou fraco e não consegui salvar ninguém! Pior que isso, eu quase matei o Fujiguro! Eu quero ficar forte! Me ensina a ser o mais forte! Eu gosto desse entusiasmo! Eu gosto desse entusiasmo! Vamos começar o seu treinamento especial! Eu gosto desse entusiasmo! Vamos começar o seu treinamento especial! É! 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 É uma honra! É! 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 Pulo, pulo duplo, pulo duplo, ó! Pulo, 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 pulo! Ficante do chute. Ficante do chute. Esses perteram. Ficante do chute! Vem para o chute! Legal. Você já está indo com os dedos em cima do mais quando se trata de close combate. Eu já sei como fazer isso. Então dê-lo uma vez. Não que eu acho que você não pode. Desculpa! Aquele pão tinha 0, Kirsten. Finalmente, mas não finalmente, eu vou te ensinar como controlar sua energia Kirsten. Você não vai controlar a energia amaldiçoada. Você precisa de uma maldição para exorcizar a outra. E aí que você usa os feitiços de energia amaldiçoada. Eles são a forma mais simples de causar dano aos inimigos. R e ZR soltam feitiços diferentes e você precisa preencher o medidor de energia amaldiçoada para os usar. O medidor seco perde automaticamente, inclusive durante o consumo. R e ZR. Eu não posso agora. Eu ainda não posso tirar. Meu tempo é limitado, sabe? É isso! É isso! Eu não posso agora. Meu tempo é limitado, sabe? Tem que dar uma porrada para aumentar o... Aí! Aumentou! Certo! Aí você usa o R. Muito bem! Muito bem! Bacana! Ataques que aumentam sua energia amaldiçoada são chamados de feitiços de extração. Atinjam os inimigos com esses feitiços para preencher os níveis de seu medidor de energia amaldiçoada. Assim fortalecendo seus feitiços de energia amaldiçoada, permitindo que você cause mais dano. Aperte Y repetidamente para desferir feitiços de combinação que misturam um feitiço de extração e de energia amaldiçoada. Nossa! Muita coisa! Utilizar um feitiço de combinação tendo a energia amaldiçoada o suficiente e transformará o golpe final em um feitiço de energia amaldiçoada. Nossa! Agora é minha vez. Vamos ver se você dá conta. Usar o ZL para se defender contra ataques inimigos. Todo dano sofreu no lado durante sua defesa. Mesmo assim, você vai receber vários ataques que podem resultar em uma quebra de defesa. Tome cuidado, pois isso deixa sua guarda aberta. Se você defender quando o inimigo estiver prestes a acertar um golpe de você, executará uma defesa perfeita e poderá contra atacar. Ser pronto para flotar! Meu tempo é limitado, sabe? Meu tempo é limitado. Tudo está chegando! Me defendi. Caramba, difícil acertar o tempo certo. O meu tempo é limitado Fui antes Use tal L enquanto se defende para executar uma esquiva Você irá para a direção indicada para evitar ataques dos inimigos Olhe e pegue isso Tá, é complicadinho Pode vir então, não se segura Atinja inimigos com feitiço de extração para aumentar sua energia amaldiçoada Use feitiço de energia amaldiçoada para reduzir a vida dos inimigos e os derrotar Derrote seus inimigos e reduza o medidor de equipe dos adversários a zero para vencer Sim, você pode te dar uma vez? Você pode te dar uma vez? Meu time é limitado Missão concluída, certo? É complicadinho, porque tem bastante coisa pra fazer. Naquela hora eu peguei o jeito, de alguma forma. Nesse tal momento você provavelmente estava cheio de raiva e medo. Todos treinaram para produzir energia amaldiçoada com a menor fagulha de emoção. Também treinaram para não desperdiçar energia amaldiçoada quando as emoções estão à toa. Ainda preciso treinar bastante antes de lutar. Você pode acompanhar a história do anime Jujutsu Kaizen no modo história. Registro de partidas. Reviva os desafios dos feiticeiros Jujutsu do anime. Gráfico de relacionamento. Veja os laços entre os personagens. Selecione missões para jogar história em ordem cronológica. Algumas missões tem condições de vitória especiais ou ondas. Confira os detalhes das missões com isso. A missão deve ser desbloqueada. Vamos sair! Está bom? Está bom? Está bom? Vamos vencer! Vamos lá então! Junho 2018. Colégio Daishan Sujitsawa. Sendai. Prefeitura de Miyagi. E o Ditadori engoliu um objeto amaldiçoado. O dedo de Ryomen Sukuna encarnando. Pelo julgamento do Jujutsu ele deve morrer. O feiticeiro Jujutsu do nível especial Satoru Goju prende o Ditadori e dá sua sentença. Alguns dias antes da execução secreta ser decidida. Megumi Fujiguro. Estudantes da escola Jujutsu foi ao colégio do Ditadori e pegaram o objeto amaldiçoado do nível especial. O dedo de Sukuna. E o Ditadori. E o Ditadori. Um não feiticeiro suspeito de estar com o objeto amaldiçoado do nível especial encontrou o Fujiguro. O Fujiguro descobriu que os estudantes do colégio Daishan planejavam abrir o selo do objeto amaldiçoado naquela noite. Então entrou em cena. Quando o Fujiguro chegou o selo já havia sido aberto e uma maldição estava tentando absorver o objeto amaldiçoado. E o Ditadori chegou e conseguiu recuperar o objeto amaldiçoado. No entanto os ataques da maldição expereiram Megumi. E agora a gente vai se lascar para enfrentar isso. E agora a gente vai ser lasca. E agora a gente vai se lascar pra enfrentar isso. Não posso dar uma maldição não caber. Eu não posso desligar isso. Mas não é o ideal de pensar? Por que a gente vai ser brilhado? Eu vou fazer isso agora! Eu vou ter esse sonho por semanas! Além disso, eu sei o que eu tenho que fazer! Eu já moro com uma cruzada de minha própria vida! Blast-a-vai! Pegue-se em frente! Eu vou fazer isso agora! Blast-a-vai! Pegue-se em frente! Por que eu não vou fazer isso? Missão concluída! Ah, até que foi fácil! Foi de boa! Eu só preciso de virgem amaldiçoada, né, Fujiguro? Não! Não! Não faça isso! E ele engoliu o dedo. O que eu não vou fazer isso? Ah, eu sabia! Essa luz é muito melhor! Direto do corpo! Que maravilha é essa! Que somos mulheres e crianças girando por aí como vermes! Maravilhoso! Vai ser um massacre! O que você acha que está fazendo com o meu corpo? Devolve aí! Como você consegue se mexer? É que é meu corpo, né? Não se mexa! Você não é mais humano! Hã? E o ditador, pelos regulamentos de Jujutsu, eu os exorcizarei como se fosse uma maldição! Você recebeu as recompensas, poses e tal, mais um dinheirinho aí. Você recebeu as seguintes recompensas. Dedos, Sukuna, Feiticeiro, Jujutsu, Nível Inicial. Execução Secreta, Folha Desbloqueada. Agora, em que missão devemos continuar? Vamos sair! Vamos jogar com o Satoru, é isso? Vamos lá! Fim do feto amaldiçoado. Capítulo 1. Episódio 2. Execução Secreta. Satoru Gojo chega ao colégio, Dai-san. Ao saber que Itadori comeu o dedo de Sukuna, Gojo tenta descobrir se a alma de Ryomen Sukuna está vivendo com a alma do Itadori dentro do corpo. Ele conclui que o rei das maldições, Sukuna Maldição de Nível Especial, foi encarnado. Você consegue trocar com o Sukuna? Sukuna? A maldição que você comeu. Ah, hum hum, acho que consigo. Você pode fazer isso. Ok, dê-nos 10 segundos e em seguida você volta. Sim, mas... Mas... Não, não se preocupe. Eu sou o mais forte. Eu acho que vou mostrar um pouco. Não, não, não. Eu vou te matar apenas por aquele helicóptero. O que é isso? Eu tenho que mostrar um pouco mais rápido. Primeiro momento, meu irmão. Eu queria ajudar. Não, não. 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 Não, não, não. Não. Viu da mãe velho. Viu da mãe velha. Ó, não, não. Bom Diana. Viu doack. Viu doack. Viu doack. Presta só Henry isso. Não está tudo o que você tem? Você pode continuar, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eita pinga. Tchau. Eita pinga. Eita pinga. Tchau. Eita pinga. 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 Interessante. Interessante. Eita pinga. 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 Que tranquilo. O flashback não bate com o que está rolando agora. Conforme avançar para os registros de partida, vocês bloquearão personagens no gráfico de relacionamento e seus laços se desenvolverão. Não se esqueça de conferir o gráfico periodicamente. Você também pode ir para o gráfico de relacionamento com... vamos dizer, tá? Com X. O último pedido foi desbloqueado. Todos esses episódios aqui. Vamos mais um episódio aqui, vai! Último pedido do episódio, hein? Episódio 3 Bom, você vai ser executado, mas consegui adiar a sentença. Vou explicar do começo. Isso é igual ao objeto amaldiçoado que você comeu. Há 20 no total. Nós temos 6 deles. Eles são indestrutíveis. A maldição é poderosa sim. É aí que você entra. Quando você morre, o Sukuna dentro de você vai junto. Então, eu fiz uma proposta. Se vamos te matar de qualquer jeito, por que não matarmos depois de você ter absorvido todo o Sukuna? Então, agora você tem duas opções. Morrer agora, ou encontrar todas as partes de Sukuna e morrer depois de absorvê-las. Você é forte. Ajude os outros. Quando você morrer, deve estar cercado de pessoas. Quem faleceu? Meu avô. Mas ele era como um pai pra mim. Entendi. Sinto muito por isso ter acontecido justo agora. Então... E aí? Você decidiu o que fazer? Fatalidades causadas por maldições. Isso é comum? Esse caso foi bem excepcional. Mas em termos de estrago, acontece o tempo todo. Se todas as partes do Sukuna sumirem, o número de pessoas que sofrem com maldições diminuiria um pouco? Claro que sim. Você ainda tem aquele dedo? Aqui. Olhando agora de novo, é bem nojento. Bem, esse é o segundo. Décimo, né? O que vai acontecer? Que nojo. Chega a ser engraçado. Confirmado. Tolerança não é só física. Ele se controla sem problema contra Sukuna. Faz mil anos que não surge um talento assim. O que está acontecendo? O que foi? Não é nada. Posso considerar que você se decidiu? Não é nada. Posso considerar que você se decidiu? Que nada. Eu vou comer todo Sukuna. O resto eu não me importo. Eu já decidi como vou morrer. Meu cara. Eu gosto de gente como você. Acho que vai ser um inferno divertido. Pode ser frio. Censis da recompensa. Placa única. Satoru Gojo. Ah! Ah, legal! Por mim mesmo for desbloqueado. Agora, qual missão devemos ir? Vamos sair! Enfim, você vai ter uma entrevista com o diretor agora. Vai rejeitar sua matrícula se você fizer feio. Que? Então você não é o chefe? Qualquer iraquia que não seja pela força é inútil. Assim que eu dominar o corpo desse moleque, você vai ser o primeiro a morrer. Será o Sukuna uma honra. Ele é tão famoso assim? Ryoman Sukuna é um deus feroz e imaginário com quatro braços e dois rostos. Mera de ouro do Jujutsu, feiticeiros serão e toda sua força para desafiá-lo e perderam. Ele é o rei das maldições, sem dúvida alguma. Estou tarde, Satoru. Diretor Masamichi Yaga. Yuji Itadori, é um prazer. O que você está aqui para? Uma entrevista? Mas por que a escola Jujutsu? Para aprender Jujutsu? Além disso, o que você busca depois de estudar emoções e aprender a exorcizá-las? Foi o último pedido do meu avô para mim. Eu só quero ajudar pessoas. Último pedido? Quer dizer que você vai lutar contra emoções porque alguém te pediu? Insuficiente. Reprovado. Não é só um boneco. Está vivo. Corpos amaldiçoados são bonecos. Só estão imbuídos com minha maldição. A verdadeira natureza das pessoas se revela durante as crises. Vou continuar te atacando até você ouvir uma resposta aceitável. Não foi qualquer pessoa. Foi o último pedido do meu avô. Droga, cadê? A família ainda é apenas outra pessoa. O feiticeiro Jujutsu sempre está perante a morte. E não só a própria morte. Às vezes você precisa ignorar os mortos pela maldição e arrancar a carne dela fora. É um trabalho desagradável. E você fará isso porque alguém falou? Não me faça rir! Vai se ferrar! Vai se ferrar! Eu... Você vai culpar seu avô quando uma maldição te matar também? Não é fácil imaginar como você vai se sentir à beira da morte. Porém, uma coisa eu posso falar. Com certeza! Se continuar assim você vai acabar maldiçando seu querido avô. O que é seu desejo morto? Jujutsu 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 nunca morre sem arrependimento. Vou te perguntar de novo. Por que você veio até aqui? Na escola Jujutsu? Eu sempre estive acima da média tanto em esportes quanto nas brigas. Mas nunca pensei, isso é algo que só eu posso fazer. Consumir o Sukuna é algo que só eu posso fazer. Então, mesmo se eu escapasse da minha sentença de morte e fugisse dessa responsabilidade, eu estaria lá comendo, tomando banho ou lendo um mangá. E no momento que parasse, eu pensaria, ah, deve ter alguém morrendo por causa do Sukuna. Mas isso não tem nada a ver comigo. A culpa não é minha. Eu teria que dizer isso pra mim mesmo? Eu me recuso. Não sei como vou me sentir quando estiver morrendo. Mas não vou me arrepender de como vivi. Satoru. Satoru, leve o alojamento. Aprovado. Bem-vindo à escola Jujutsu. Yes! Mas acho que nem tem motivo pra você lutar, não é não? O Fushiguro e eu podemos rever os dedos do Sukuna. Eu disse que ia, então eu vou. Bem, eu sei que é impossível pra você não lutar. Ah, isso foi um teste? Se fosse tão fácil assim, você não acha que já teríamos achado todos os dedos? O Sukuna dentro de você quer recuperar o próprio poder e nos dirá onde estão os dedos. Além de receptáculo, você é o localizador. Então não vamos progredir sem você em ação. Você é o meu vizinho? Ah, Fushiguro! Agora você parece melhorzinho. Amanhã nós vamos sair. Vamos buscar a terceira e última caloura. Vou receber as recompensas, placa única, amigo. Menina de Aço foi desbloqueada. Acho que agora tem uma luta aqui, né? Vamos sair! Ae, boa! Vamos com o Yuji. Yuji Itadori. Menina de Aço. Episódio 5. Por que a gente veio se encontrar em Harajuku? Porque ela pediu. Calma, é com ela que a gente tem que falar? Tô com um pouco de vergonha dela. É, e eu de você. Ei, estamos aqui! Ei, aqui! Tá, gostaria de te apresentar. Nobara Kujisaku. Nobara Kujisaku. Que gozizinho, garoto. Sou a única menina do grupo. Itadori e Kujisaki são enviados em uma prova prática supervisionada pelo feiticeiro Jujutsu Satoru Gojo. Estudante Megumi... Estudante Megumi... O Comitador não pode usar energia mortu pereza ele o instrumento mortu pereza a ele no cu. Acho que eu vou também. Não exagere também. Você ainda está se recuperando. A única que estamos testando hoje este ano que tentou fazer no cu. Que essa dor na minha cabeça. Eu vou de todos eles na frente de encerrar quanto eu tenho a gente estômago por aqui. Vamos nos separar. Aí economiza tempo. Espere um pouco. Vamos levar um pouco mais a sério. Maldições são perigosas, viu? Não quero ouvir sermão de quem não manjava de nada até agora. Agora anda logo. Você está com uma montanha-russa de emoções e não dá para entender. Você vai querer nossa fiscal. É uma maldição. É uma maldição. Vamos lá, Eton. Viva o propulho! Você tem uma força energia que eu tenho, não é? Flast away! Come out in front! Flast away! Come out in front! I have a wide open shot! Come out! Acabou! 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 Facinho, né? Facilação S, próximo, ok. Nossa, que fácil, velho. É, eu consigo mexer mesmo. Esse Yuji é meio maluquinho, né? Ele não hesita na hora de matar essas coisas com forma de seres vivos que tentam matá-lo, por mais bizarras que sejam. Você viu vários feiticeiros Jujutsu, mesmo os talentosos, desistindo pela frustração de não conseguir superar medo ou dojo, não viu, Megumi? Então hoje eu quero checar se ela é doida para isso. Agora, quais passagens estão indo? Agora, quais passagens estão indo? Eu acho que já deu aqui de gameplay, né pessoal? Seguinte! A gente já fez aqui uma primeira parte dessa gameplay de Jujutsu Kaisen Curse Class. E se vocês quiserem que a gente continue com essa série desse jogo aqui, comentem bastante. Vai bastante comentário. A gente continua trazendo mais vídeos aqui. Dois, três, quatro, quantos foram necessários para vocês conhecerem o jogo, beleza? Lembrando que o jogo já está disponível para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series, PC e Nintendo Switch. Que foi esse que a gente testou aqui. O jogo é da Bandai e a gente quer agradecer a assessoria de imprensa da Bandai Brasil que se deu a chave do jogo para a gente poder testar e mostrar aqui para vocês. Em breve vai ter um review completinho no nosso site. www.nerdelicius.com.br Review completinho com todos os detalhes do jogo. E claro, aquela pontuação que vocês gostam de ver, né? O jogo, pelo que eu vi aqui, ele é focado realmente na primeira temporada do anime Jujutsu. Mas ele dá aqueles cortes, né? É claro, ele mostra todo o anime. Então eu recomendo, se você ainda não conhece o anime, assista o anime. Está na Crunchyroll disponível. E é um anime muito bom, muito engraçado. É interessante de assistir, né? Se você já conhece, sabe que é um anime muito bom. E o jogo eu estou curtindo aqui. Ainda acho que deveria ter um pouco mais de ação. Mas eu estou curtindo até então o jogo, certo? É isso aí pessoal. Comentem bastante aqui. Deixe seu like nesse vídeo. E se inscreva no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. A nossa meta de pra esse ano aqui. É chegar pelo menos uns 5 mil inscritos, beleza? Então ajuda a gente a bater essa meta, certo? É isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço e tchau. Tchau.